Machadinho On The Beat Desta vez tu basaste, sem dizer os porquês Partiste o santo coração pela metade Sinto saudade daquele amor, daquele carinho que tu levaste Pegaste nas coisas e vazaste, aos poucos baby tu me matas É muita coragem, muita sacanagem, o que tu me fazes É melhor parar, já nasceu, aguentarei Sei que eu não sou perfeito, aprendo com o erro Vou me odar e eu não nego Tirar seu sossego, baby Então me dá, me dá, me dá metade de mim Então me dá, me dá, me dá metade de mim Então me dá, me dá, me dá metade de mim Então me dá, me dá, me dá metade de mim Provaste de mim, tu me iludiste, prometeste amor que nunca existe Baby eu não sei, o que aconteceu e o que mudou Cuidavas de mim, me davas de tudo, me davas carinho Hoje tu basaste, culpa toda sua, eu já estou sozinho Pegaste nas coisas e vazaste, aos poucos baby tu me matas É muita coragem, muita sacanagem, o que tu me fazes Sei que eu não sou perfeito, aprendo com o erro Me odar e eu não nego, tiraste o sossego Baby Então me dá, me dá, me dá metade de mim Então me dá, me dá, me dá metade de mim Então me dá, me dá, me dá metade de mim Então me dá, me dá, me dá metade de mim Então me dá, me dá, me dá metade de mim